E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Tomás do canal Dead4Games Tô trazendo pra vocês um vídeo de um jogo muito esperado É o Player Knowns Battlegrounds, o PUBG Tô trazendo pra vocês alguns kills que eu fiz aí no jogo Espero que vocês gostem do vídeo, vou deixar vocês com o vídeo Valeu, no final, se gostou, deixe seu like Obrigadão, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho